Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo e como vocês podem ver, os jogadores mutantes chegaram no FIFA 23. E aqui nesse vídeo eu vou explicar pra vocês em detalhes como vai funcionar essa promo e também vou mostrar pra vocês os jogadores que me empolgaram um pouco, tá? Eu achei algumas coisas bem legais essa promo e outras nem tanto, mas vou comentar sobre tudo isso aqui no vídeo. Não esqueçam do like, é bem importante de se inscrever no canal e vamos nessa! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bora lá então rapaziada, vocês estão vendo aqui a tela do meu computador e aqui a gente tem o time 1 completo dos mutantes, tá? Olha só, vamos começar pelo lado positivo dessa promo. Manos, a gente teve alguns jogadores bem legais, né? A gente teve as cartinhas mutantes, né? Como essas aqui verdes que vocês estão vendo, do Van Dijk, do Depay, que eu já vou comentar sobre elas. E a gente tem também os icons mutantes, como por exemplo o Sócrates aqui, né? Bom, o Sócrates, manos, é a parte positiva aqui dessa nova promo. Olha só, o Sócrates recebeu uma carta bem legal, um upgrade bem considerável aqui. A última carta que ele tinha, que era a carta Prime, era o overall 91, e essa daqui é o overall 95. Só que se liguem só nos upgrades dessa carta. A carta antiga do Sócrates tinha 84 de pace, essa daqui tem 91 e a gente sabe que pace é muito meta no FIFA, né? A carta antiga tinha 45 de defesa. A carta nova, rapaziada, ganhou um upgrade de 48 a mais, né? Então foi de 45 de defesa pra 93. Foi um upgrade bem considerável. O drible aumentou mais 5, o passe mais 5, o chute diminuiu 3 e o físico aumentou mais 10. Então, manos, agora a gente tem uma carta do Sócrates que finalmente vai dar pra usar dentro do jogo. E essa cartinha do Sócrates aqui, rapaziada, ela tá nível carta do Gullit, cartinha aí com Tote. Se vocês forem comparar os stats, manos, a carta do Sócrates tá ainda melhor em questão de notas, tá? Cartinha veio com dedicação alta alta, veio com 5 de perna ruim, 4 de dribles, é uma carta absurda, né? E como eu disse, é um jogador legal de usar e que as outras cartas eram ruins. E agora sim a gente tem uma carta à altura do Sócrates. E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam disso, tá? O Pelé também veio com uma carta muito boa, né? Ele recebeu um upgrade pra 5 de perna ruim, o que é muito interessante pra cartinha do Pelé, né? Aqui, manos, o Van Persie, rapaziada. Olha só, o Van Persie que tinha uma cartinha desgraçada no jogo, não dava pra jogar com ele, né? Agora ele recebeu um upgrade de mais 13 de pace, mais 8 de drible. Então ele foi pra 98 de pace e 98 de drible. A finalização dele continua sendo muito boa, então agora a gente tem uma carta top do Van Persie pra usar com 5 de drible, 5 estrelas de drible. Finalmente, Van Persie vai ser jogável aí no F23, né? No FIFA em si, porque a gente nunca teve uma carta muito boa dele, né? Então assim, o que eu achei legal dessa promo é que agora a gente tem algumas cartas de icons que aí finalmente tá colocando eles como jogadores que dá pra jogar, ok? Então esse foi o lado positivo da promo. Como vocês estão vendo os outros jogadores aqui, né? A gente tem o Raika como atacante, daí eu já não gostei, né? Essa ideia de colocar o Raika como atacante eu não gostei muito. Rudiger, cartinha do Rudiger que é zagueiro, colocar ele como atacante, não gostei também. Van Dijk de volante, até aceitável, né? O Depay como MC, até aceitável também. Então a gente tem algumas cartas bem legais. A carta do Bruno Fernandes tá muito monstra também. É uma cartinha que tá valendo 7 milhões de coins, né? Muito boa. O Mahrez veio com uma cartinha de atacante. 5 barra 5, cartasso também. Bailey. Basicamente esses são os grandes destaques desse time 1 dos mutantes, tá? A ideia da promo é meio que modificar as posições dos jogadores ou fazer um upgrade legal aí neles, nas cartas em si, né? Gostei, mano. Na parte dos icons eu sinceramente gostei. Já das cartas normais eu não curti tanto, tá? Bom, basicamente era sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Agora eu vou mostrar também um jogador que chegou via DME, né? No conteúdo de hoje, aí nessa sexta-feira, dia 16. Que na verdade foram dois, né? A gente tem o Hazard e o Pamecano, tá? Ó, o Pamecano, mano, tá pedindo 3 elencos, 4 elencos, né? Cursando em torno de 430k. O legal aqui dele... O legal não, né? O ponto negativo dele foi a posição. A carta tinha tudo pra ser muito da hora, mas veio com 75 de defesa, né? É um jogador que o biotipo dele é alto e gordo, né? Tipo, atarracado, na verdade. Encorpado, né? Não chega a ser gordo, é encorpado. Então é um jogador que não tem um biotipo muito legal pra usar em game. Então é uma cartinha que eu achei que veio bem zoada. E depois a gente tem o outro DME aqui, ó. Do Hazard. Do Torgon Hazard. Que veio custando 80k praticamente, né? Uma cartinha já mais interessante de usar e por um preço bem baixo. Beleza, manos? Esse foi o principal conteúdo de hoje. Queria falar pra vocês sobre os jogadores mutantes. E quero que você deixe a opinião de vocês sobre essa nova promo. Beleza, manos? Tamo junto, então. Agradeço demais a todos que assistiram. E até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.